Como é que você vê? Hoje eu falei com o seu mestre, seu antigo mestre aqui, bati um papo aqui, ele me ligou aqui de bobeira para a gente tratar uma ideia, Pedro Rizzo, e a gente conversando e ele falou, ele comentou, né, que acha que o Miotic é uma luta bem, na leitura dele, ele vê o Miotic como uma luta bem, é o maior desafio para ele, para o John Jones. Você acha, você concorda com ele, ou você acha que o John Jones também entra como um amplo favorito contra o Miotic? Bom, comparando com o Gannet, sim, com certeza o Miotic vai dar mais trabalho, mas ainda assim eu acredito na vitória do Jones. O Gannet, ele deu até uma declaração na semana da luta, dizendo que ele era preguiçoso para treinar o wrestling e jiu-jitsu. Parecia mentira e mostrou que é verdade mesmo, né? É o que eu ia falar agora, né? Eu estava meio cabreiro, falei, pô, não é possível que isso não é sério, o cara está jogando armadilha, né? E o cara, meu irmão, veio com o wrestling em dia, com o jiu-jitsu em dia, né? Só que realmente se confirmou na luta, assim, não tem o que falar. Ele realmente confirmou o que ele falou na entrevista, né? Mas o Miotic, ele tem o wrestling, entendeu? Ele tem o boxe, ele tem o background no wrestling. O Jones vai ter um pouco mais de trabalho. Eu acho que ele não vai já de cara tentar derrubar, assim como fez com o Gannet. Não vai logo tentar de cara uma queda e acabar a luta. Eu acho que ele vai ter que trocar, ele vai ter que achar um momento muito certo para entrar. Porque se ele entrar de cara, assim, e já tentar, ele vai ter que usar muita força. E aí é outra coisa que a gente vai ter que ver se o gás dele continua mesmo com esse montante de peso, né? Que ele ganhou para se tornar peso pesado. Então, eu acho que não seria uma boa ideia, porque o Miotic defende bem queda, tem o wrestling. Então, pode ser que o Jones se desgaste muito. Então, eu acho que ele vai ter que trocar um pouco e achar o momento certo para derrubar, se é isso que ele vai querer fazer, né? Talvez ele sinta a vontade até mesmo para trocar.